Feito! Boa noite, Fabrício! Boa noite, Guedes! Como é que estamos por aí? Estamos bem, então, né? Hoje mais um videozinho, então, que nós vamos falar aí do nosso elefante. Preparado? Engatilhado, afiado? É isso aí! Engatilhadaço! O que nós temos para hoje, Guedes? Então, cara, nós prometemos que hoje a gente iria falar sobre como navegar no código do Postgres, né? E demonstrar aí alguns utilitários para fazer essa navegação, né? Lembrando que a gente tem que implementar lá o nosso array alguma coisa, né? Daí a gente já vai buscar ele, e aí esse vídeo já demonstra um pouco disso. Só que para isso a gente... E para quem não sabe o que é? Fala aí, fala aí! E para quem não sabe o que é esse array qualquer coisa, assiste lá o primeiro vídeo, né? Lá tem toda a definição do escopo do problema e o que a gente quer resolver ao final dessa série de vídeos que a gente ainda não sabe quantos serão. Mas a ideia é chegar até o fim aí em algo razoável para que possa ajudar aí o pessoal aí. Beleza, né? E no caso desse vídeo, para a gente poder navegar no código, a gente vai demonstrar um pouco, né? Do que... De como que é a organização do código do Postgres, né? Na semana passada, nós fizemos um clone do repositório e temos agora uma estrutura de diretório. E eu convidaria você, Fabrício, aí então a dar uma demonstrada aí no diretório e a gente comentar um pouco o que é cada pastinha ali, né? Cada diretório que tem dentro do repositório do Postgres. Perfeito. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela, o console. Lembrando mais uma vez que a gente está usando uma distribuição Linux, Debian, no caso, como base para desenvolver essa funcionalidade. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser, algumas dicas em outras plataformas, a gente pode providenciar. Então, coloca aí nos comentários. Bom, vou compartilhar aqui a tela do meu console. Onde eu tenho... O meu... A minha árvore principal. Ou seja, eu tenho o meu diretório onde eu fiz um clone do Git que foi mostrado no vídeo anterior. Basicamente, o código fonte do Postgres, ele é organizado da seguinte forma. Se a gente listar aqui os principais subdiretórios, na raiz aqui ele tem os makefiles para fazer a build fontes e tudo mais, preparação de ambiente, isso a gente viu no vídeo anterior. Mas a gente tem três diretórios principais, que é o contrib, o doc e o source. O contrib, que são módulos externos, e que isso ao longo do tempo evoluiu e hoje são chamados de extensões do Postgresql, existem... São diversos módulos à parte, extensões, agora propriamente dito, para diversos propósitos. e que vêm junto com o código fonte do Postgresql. Ou seja, essas extensões que vêm dentro do Contrib são mantidas pelo corting, ou pelo grupo de desenvolvimento global, lá o PGGG, do Postgresql. O diretório doc, como o próprio nome já infere, é onde tem a documentação do Postgresql. Ou seja, lá no site do Postgres, lá onde a gente vê a documentação, de como é que instala o servidor, qual é a sintaxe, SQL suportada e tudo mais, toda a documentação do Postgres, ela é compilada, terá aquele HTML que tem lá no site. E vocês podem, a gente vai demonstrar nos próximos vídeos, ela pode ser compilada e gerada, uma build HTML local, no computador de vocês. Assim como pode ser feita uma build em PDF, em outros formatos. E o código, e o diretório principal é o source, que ele é o quê? É onde está todo o código fonte do Postgres. A maior parte do código fonte do Postgres, é escrito na linguagem C, obviamente. Dentro do diretório source, que eu entrei aqui, a gente tem diversos subdiretórios. É aí que a mágica é feita, né? Exatamente. Aqui é onde a mágica acontece. Fazendo um resumo, um apanhado geral, porque também não tem como a gente entrar em subdiretório, por subdiretório, que são diversos, é importante saber o quê? O back-end, ou seja, é todo o código fonte do processo de servidor, ou seja, todo aquele código que processa uma instrução SQL e que faz efetivamente o Postgres funcionar, controle de demora, transação e tudo mais, está dentro desse subdiretório. O diretório BIM ali, é onde estão as ferramentas client do Postgres SQL, PSQL, PGRestore, entre outras. E aí a gente tem mais subdiretórios ali importantes, por exemplo, interfaces, que são as interfaces para outras linguagens, o PL, que são código fonte, código... Ah, isso. O próprio port, que são código específico para cada plataforma, cada sistema operacional, e entre outros ali que podem ser citados. E, provavelmente, o PGRend, acho que aqui ficou... não ficou muito bom, ele é composto de outros vários subdiretórios que cada um representa um componente do Postgres, desde a parte de catálogo, a parte do executor, o optimizer, ou seja, o planejador de consultas, o próprio processo servidor, que é o Postmaster, toda a parte de replicação, comandos, ou seja, os comandos SQL, parte de storage, full text, a série de componentes que fazem parte do processo servidor. Então, basicamente, a estrutura de diretórios do código fonte do Postgres é isso aí. Os principais subdiretórios na raiz são o contrib, o doc e o source. Dentro do source, que é onde a mágica acontece, como o Guedes falou, onde tem todo o código fonte do Postgres, a maior parte dele em C, tem algumas coisinhas ali em assembler e outras em Perl, lá para alguns utilitários, bootstrap e tudo mais. mas a maior parte em C. E aí, o principal deles é o próprio back-end, onde tem os diversos componentes do servidor Postgres SQL. Beleza, cara, legal isso aí. Ô Fabrício, e no caso, acho que a gente poderia agora demonstrar, né, como, até para a gente não se estender muito, né, e aí eu acho que dentro de cada diretório tem arquivo Readme, o cara pode dar uma pesquisada ali, ler um pouco para entender o que ele faz, mas acho que a gente poderia demonstrar como a gente navega e encontra alguma coisa dentro dessa estrutura, né, o que você acha? Perfeito. Então, o que eu vou demonstrar aqui para vocês? Eu vou demonstrar vocês fazerem uma navegação no código fonte do Postgres, utilizando o VIN e os CTAGs. O CTAGs é um utilitário para quem desenvolve em C, onde ele gera uma base de dados com os principais símbolos e referências do código fonte. Isso aí proporciona algumas funcionalidades no próprio VIN e alguns outros editores de código para vocês poderem navegar dentro do código fonte. Ou seja, eu abro um determinado código fonte e eu vejo uma chamada de uma função. E eu posso, através do CTAGs, ir e abrir o fonte onde foi declarada aquela função. Então, isso já vem embutido no próprio Postgres e a primeira coisa que eu tenho que fazer é rodar esse utilitário aqui, ó, make CTAGs. Ele vai gerar uma série de... Na verdade, não uma série. Ele vai gerar esse diretório na raiz onde tem as referências que ele encontrou, que ele varreu de dentro do código fonte. Está meio bagunçado aqui, eu acredito, para vocês, mas é só vocês entenderem que ele gera como se fosse um caminho a percorrer se eu for fazer uma busca inline no código. Ou seja, eu vou estar com um determinado fonte aberto e dando um comando ali, eu quero pular para o fonte onde declarou aquela instrução. Bom, eu gerei a minha base do CTAGs. Qual é o próximo passo? Eu vou buscar, por exemplo, onde é que está com o find a definição da nossa função que a gente vai... que é o nosso problema principal. Mais detalhes sobre o problema system o primeiro vídeo, claro. Então, eu vou procurar onde é que está implementada o array remove dentro do código fonte em C. Vocês podem ver que com o find ali eu estou delimitando só buscar nos códigos fontes em C. Então, ele me listou três fontes. provavelmente existe a definição ou a chamada para o array remove dentro de algum deles. Então, eu vou editar aqui, por exemplo, esse primeiro que me apareceu e vou procurar o array remove remove. Nesse caso aqui, ele está fazendo um SQL, uma chamada. Não me interessa por causa que não é um símbolo C. Você pode ver que isso aqui é uma string, tá? Ele é uma string e está montando um SQL aqui. Esse não nos interessa. Então, vamos para o segundo código fonte que provavelmente é onde está a nossa definição. Então, eu busco um array remove... Opa! Perdão, faltou um Y. Então, eu achei a definição do código fonte do array remove. Ou seja, daquela função que é chamada na camada SQL do post, ou seja, lá dentro do PSQL eu posso executar um select lá e executar a função array remove como a gente demonstrou no primeiro vídeo. Então, aqui está a implementação dela. Para eu navegar, ou seja, eu saber onde é que é a declaração principal dela, eu posso simplesmente vir aqui, como eu tenho set tags e eu estou usando o VI, eu dou um G colchete. G fecha colchete. E aí, ele me lida todas as funções que tem a declaração daquela função. No caso aqui, ele está me apontando direto para o meu próprio array funks que eu já encontrei. se eu abrisse, por exemplo, aquele terceiro o cabeçalho onde são a definição da API, onde tem só a definição do array remove, estão vendo aqui? Array remove, aí eu dou um G abre colchetes, ele me informa qual é o fonte aonde está implementada essa declaração aqui. Então, uma forma simplificada de navegar no código fonte do postgres. Então, com G fecha colchetes. E um CTRL T eu retorno para o anterior. Por quê? Aqui, eu posso querer agora olhar assim, eu quero saber onde é que está a definição do array replace. Então, eu posso dar um G fecha colchetes, ele vai me estar no próprio array funks, eu seleciono qual é que ele poderia ter em mais de um fonte aquela definição e ele me abre a implementação do array replace. E aí, eu posso fazer array replace e tudo mais e aqui eu tenho aqui um array get n então eu posso ir navegando à medida em que eu vou encontrando a função eu quero saber quem é que implementa ela, onde é que está o código e CTRL T eu vou voltando. então, com a maneira bem simples com o CTags a gente consegue navegar no fonte. Outra forma seria usando o Cscope que é um utilitário que faz uma varredura no código fonte de vocês também e gera uma referência cruzada de todos os símbolos, definições, quem chama quem, quem é chamado por quem. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer com o Cscope dentro da raiz do PostgreSQL é rodar um Cscope menos R maiúsculo e B o R maiúsculo é para ser recursivo ou seja, ele vai varrer toda a estrutura de subdiretórios daqui do meu clone do Git e o menos B para fazer uma build da minha base de dados para gerar as referências cruzadas. Feito isso, ele gerou um arquivo onde é a base de dados do Cscope e ele é uma interface interessante. Com o menos D eu posso invocar uma interface de pesquisa. Então, ele abre essa tela de pesquisa onde eu posso buscar por um símbolo em C buscar por uma definição global buscar funções que são chamadas por essa função funções que chamam essa função enfim, dá para fazer uma boa de uma pesquisa aqui. Estou indicando aqui um array remove ele me lista de alguns lugares onde a função é chamada. Com a barra de espaço aqui ele me informa aqui que as linhas 1, D5, 1, D4, D5, ou seja, ele tem mais duas linhas então ele me mostra todas as definições de onde está o código fonte onde está a declaração e onde está a implementação. por exemplo aqui no header no cabeçalho ele vai me abrir onde é que está a declaração do meu array remove e o array funcs onde está a implementação dele. Eu poderia entrar aqui nesse array .h e daqui direto como eu tenho ctags também ou seja, eu uso cscope junto com ctags eu posso ir direto com ctags já abrir a implementação então não preciso ficar só no cscope e vi eu posso usar o cscope e o vi mais os ctags combinados para eu poder navegar e ir para frente e voltar nas definições aí com ctrl T eu retorno fecho o navegador e volto para o cscope que é a linha de partida da minha busca por um símbolo por uma função um elemento dentro do código de fonte. Então é isso aí dvi ctags e cscope basicamente vocês usam nesse formato. É interessante que na verdade usa-se a capacidade que essas ferramentas têm de serem estendidas para criar atalhos e por isso que a gente aconselha usar um editor que você esteja adaptado para você criar suas macros seus atalhos e você poder ser proficiente naquilo ali. No meu caso por exemplo eu tenho um ambiente aqui só para exemplificar também usando o editor Emacs e aí eu tenho alguns atalhos que usam por debaixo dos panos a ferramenta global e a ferramenta gtags que é como se fosse o ctags só que é GNU integra diretamente com o Emacs e aí eu consigo fazer algumas buscas também então vou mostrar de outra forma a mesma busca que o Fabrício fez eu vou demonstrar aqui no meio vou compartilhar minha tela aqui então aqui eu também estou no mesmo diretório e eu uso um carinha chamado gtags o que o gtags faz para mim ele no caso do gtags ele gera um arquivo que o Fabrício mostrou o gtags ele gera vários arquivos porque ele faz o que? ele simula mais ou menos o que o cscope simula que seria no caso criar ali uma referência demonstrando quais são as funções por exemplo que chamam uma determinada função onde aquela função é chamada então eu executo aqui o gtags e pronto ele demora um pouquinho porque ele faz mais coisas do que o ctags mas ele gera para mim alguns arquivos aqui e no caso são esses arquivos aqui gpf grtags gsim e gtags esses arquivos no caso eu posso utilizar o utilitário global para fazer uma busca por exemplo eu posso buscar aqui uma determinada referência como por exemplo o Fabrício fez ali com o array remove né Fabrício e ele me mostra quais são os arquivos por exemplo que tem essa referência eu posso inclusive dizer que eu quero o resultado no formato do graph então é como se eu tivesse dado um graph a diferença é que o array remove ele consegue identificar que é uma palavra-chave e isso que é legal de você usar uma ferramenta especializada como ctags cscope e o gtags por exemplo porque diferente do find ela ela sabe o que que é um símbolo né então você não corre o risco de fazer um find e achar um pedaço de um texto né mas o que interessa isso aqui como é que eu faço eu tenho essa integração no meu editor MX então eu vou mostrar para vocês alguns atalhos né e não vou demonstrar como eles exatamente funcionam né por debaixo dos panos mas só para vocês terem uma ideia de como que um editor pode tornar você mais produtivo bom então no meu MX aqui eu estou aqui dentro da da minha estrutura de diretório aqui tá e eu posso estar dentro de um arquivo por exemplo né ou qualquer arquivo aqui dentro dessa estrutura mas daqui mesmo eu já tenho um atalho que é o ctrl j por exemplo eu aperto ctrl j daqui e eu digito array remove e aí ele já vai fazendo um fuzzy search aqui para mim e já mostra ali o array remove essa base de dados ele pegou lá do gtags então já caiu ali onde está o array remove por exemplo né e aí eu vejo aqui por exemplo que eu tenho dentro do array remove o array replace desse array replace aqui eu posso ir por exemplo para definição dele eu já tenho até um atalho aqui alguns atalhos onde eu costumo identificar pelo espaço então por exemplo eu tenho aqui o espaço através do espaço eu chamo aqui o meu tags com a letrinha t do tags eu faço a letra f que é de find e aí eu tenho a opção de buscar definição com a letra d então eu procuro criar atalhos que façam me lembrar do caminho que eu sigo o que ele fez na verdade ele simplesmente usou o globals por debaixo dos panos e me levou para referência né da onde eu posso da onde eu defino aquela função onde eu estava ali com o cursor né então eu estava numa determinada função com o cursor ali embaixo e através de um atalho de teclado utilizando por debaixo dos panos o globals e o gtags eu consigo chegar a minha definição também não preciso de nenhuma IDE sofisticada para isso né inclusive eu posso ver quais são as funções que chamam esta função aqui né então no meu caso o atalho que eu utilizo né seria o espaço né que daí ativa minhas teclas de busca rápida e aí eu vou então em tags letra t de tags f de find r de referências e aí eu tenho aqui no lado direito quem chama essa função onde eu estou e aí eu posso navegar em todas as chamadas que são feitas a esta função percebam que eu estou trocando rapidamente e a mesma função array replace internal é chamada tanto no array replace quanto no array remove e isso é algo que a gente vai ver lá pra frente que a gente vai alterar esta função aqui e ela vai pode afetar duas chamadas de funções que existem no post né Fabrício exatamente então só pela questão da navegabilidade a gente já consegue saber mais ou menos quem chama quem da onde que vem e tal e com isso já dá uma boa ideia de o que que vai afetar uma mudança por exemplo no array place interna que foi o que tu comentaste né exatamente então lá na frente a gente vai ver isso né então a gente percebe que o array replace vai afetar duas funções né mas acho que a gente não vai dar muito spoiler aqui né Fabrício vamos partir então pra um outro método de navegar no código que talvez vocês possam gostar porque ele não vai usar nenhuma dessas ferramentas por enquanto mas ele vai usar uma interface web o que permite talvez vocês né de repente ali depois do almoço no fim de tarde domingo sem ter o que fazer você possa abrir ali o seu browser e dar uma navegada no código do Postgres com links referências identificação de assinatura de métodos e com isso ter um conhecimento um pouco mais detalhado de como é essa estrutura do código do Postgres apenas usando o seu browser obviamente a gente não vai ficar usando o browser sempre aqui né Fabrício mas vale a pena mostrar pra eles como é que funciona é uma alternativa inclusive hoje com outras linguagens de programação isso é amplamente usado por exemplo em Java existe o Java Doc em PHP tem o PHP Doc no Rub lá também tem enfim nessas linguagens de programação tem como gerar uma documentação do código fonte e aqui no Postgres em C também existe isso isso é algo que desde que programação existe assim como teste automatizado e outras coisas que muitas vezes hoje em dia parece que é algo tão novo e tudo mais mas não já existe aí há muitos e muitos anos e existe o Doxygen né que tu vai apresentar aí Guedes exatamente vou compartilhar aqui então a minha tela que tem o Doxygen aqui pra mostrar pro pessoal eu espero que esteja aparecendo tá tá aparecendo ok então o URL lembrando que todos esses endereços vão estar na descrição do vídeo no YouTube é doxygen.postgresql.org então aqui na verdade o que que é essa página aqui ela é gerada de tempos em tempos né ela é gerada a última geração dela tá aqui inclusive no rodapé tá e através dela você pode navegar nas estruturas de dados do Postgres então tem todas as estruturas aqui que você pode navegar e nos arquivos também né veja que tem aqui a Contrib tem aqui Search né você pode navegar da mesma forma né e também você pode fazer buscas rápidas se você quiser né além de você ter acesso aqui rapidamente aos arquivos em C e cabeçalho você no cantinho aqui em Search você tem acesso a todas essas estruturas aqui ó que você pode buscar se nós viermos aqui e colocar o Array Remove ele vai nos dar a opção aqui você vai clicar né vamos clicar no primeiro aqui e ele vai saltar então vejam que o arquivo não tá num formato de arquivo em si mas ele aparece né algumas informações a mais como a definição da linha onde esta função está implementada né diz o nome do arquivo e veja que tudo é feito de links né inclusive ele diz aqui olha quem referencia esta função é referenciada pelo Array replace e assim vai tá então se você olhar o corpo da função está aqui ó né o corpo da função está aqui tá então essa função você sabe que ela referencia todas estas outras funções e macros né então se você observar que realmente ela referencia porque está aqui informando aqui ó né e perceba que são links ou seja se eu vier aqui no Array replace e clicar nele né só o fato de passar o mouse por cima já deveria estar mostrando ali a assinatura do método né do método não da função né isso aqui não é programação orientada a objeto mas se eu clicar ali ele vai enviar então lá pra minha declaração da função né Array replace com todos os seus os seus argumentos aqui quem que ela referencia ou seja essa função chama quem dentro dela e está ela aqui está a declaração dela aqui tá e vejam que tudo que tiver link é clicável então se você olha aqui né tipo o que que é esse lookup type cache você pode clicar aqui ele vai te mandar pra lá e você pode observar o que que ele faz então tem toda uma questão de referência cruzada em que você pode navegar pelo código do postgres de modo que aqui do lado esquerdo você também tem acesso aos arquivos e as funções e macros que estão dentro dele então é um outro método de você navegar no código do postgres de forma que você consiga então identificar essas referências né e o que que você acha disso Fabrício é mais fácil né pro pessoal assim que está começando né cara é extremamente válido né é uma forma rápida de fazer uma navegação assim se o pessoal não está muito familiarizado com com o git com a questão de ferramentas em console que é o que a gente tem demonstrado no ambiente unix né pelo pelo navegador consegue consegue surfar por dentro do código tranquilamente ver as referências quem chama quem quem é chamado por quem assinatura de funções e tudo mais então dá pra ter uma boa ideia da documentação interna do código fonte do do postgres que é ele né e o existe também a possibilidade de quem trabalha com IDS por exemplo programar com Eclipse né o Eclipse também dá suporte a vocês desenvolverem em C também tem uma uma das compilações de Eclipse dedicada a desenvolvimento em C não vou entrar muito no detalhe mas eu vou deixar um link ali com com um explicativo de como fazer isso com o código fonte do postgres a gente tem uma documentação boa lá com Eclipse onde vocês fazem desde da questão de clonar repositório compilar o postgres até debugar o código fonte do postgres utilizando o Eclipse porque não usando uma ideia se estão familiarizados com Eclipse conhecem um pouco o DC e não estão tão familiarizados com o console num ambiente Unix pode usar o Eclipse numa plataforma Windows talvez Windows a gente não vai demonstrar compilação porque tem uns detalhes por causa que o compilador é outro mas num num Linux é tranquilamente viável de utilizar o Eclipse e fazer todos esses passos que a gente fez até agora aqui é isso aí então né e eu acho que com isso a gente encerra esse vídeo de hoje né Fabrício que daí até pra não se estender muito né mas acho que a gente gostaria de agradecer o pessoal que assistiu até este ponto do vídeo já que ele vai ficar um pouco longo né e que todos os links vão estar na descrição do vídeo a gente espera aí o feedback de vocês comentários é muito importante vocês fazerem comentários do vídeo tá e bom eu particularmente agradeço aí a presença de vocês né aqui neste vídeo até este momento quem chegou até aqui quem aguentou até aqui Fabrício quem nos aguentou até aqui quer dizer né é isso aí e só fazer um último comentário que o próximo vídeo a ideia é já trabalhar com teste automatizado começar a mexer um pouco no código do post quebrar testes e tudo mais pra nós iniciar efetivamente a implementação do nosso problema que foi falado no vídeo 1 então agora todo mundo já tá mais ou menos familiarizado com o ambiente de desenvolvimento então quando a gente abrir um fonte compilar e fazer e navegar então o pessoal já vai saber que em algum outro vídeo anterior isso já foi de certa forma demonstrado com a profundidade que a gente acredita seja o mínimo necessário porque a ideia dos vídeos é que é o mínimo necessário pra vocês conseguirem fazer alguma coisa no código ponte ou seja hackear o post que é o objetivo dessa série de vídeos então o próximo o próximo vídeo esperamos na próxima semana produzindo ele e liberando pra vocês um obrigado uma boa noite bom dia boa tarde seja lá qual for a hora que você esteja assistindo e por favor feedback comentários aí embaixo no youtube e até a próxima pessoal é isso aí pessoal valeu até a próxima e happy coding happy coding falou até a próxima tchau tchau